15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal Vocação, juventude e trabalho, é sangue novo com muita motivação É política na veia, é muita disposição, é desenvolvimento, segurança, educação 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr. Eu vou apresentar nossa tocafona pra vocês na área de educação, na segurança pública, no desenvolvimento e na saúde Estou com o marido Jack Yod, porque desde o início da vida pública de meu pai, ela é nossa companheira, nossa amiga Nunca nos abandonou, sempre juntos, nesse momento, tenho o prazer de caminhar com ela, como deputado 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10 Milton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal Milton Cardoso Jr., deputado federal Milton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal